Hackathon é simplesmente a junção de duas palavras, que seria maratona com hacker. E no caso aqui nós tivemos uma parceria com a Águas Guadiroba, com o Living Lab e o Sebrae para criar o primeiro Hackathon das Águas, que foi o primeiro Hackathon ligado a saneamento básico no Brasil. Nós viemos aqui para ganhar. Vamos tentar fazer um diferencial aí. Uma coisa que a gente vai ganhar com certeza, que é a experiência. A gente vai ganhar porque a gente está com um time f***. Você apresenta a ideia para o time, você fica questionando se aquilo é realmente bom ou não, e aí quando é mesmo, aí dá uma felicidade muito boa. O resultado para a gente, assim, fantástico. Primeiro Hackathon, primeira experiência, equipe se ajudando, isso que eu achei incrível. É uma competição, mas é uma competição muito saudável. Foi muito interessante a experiência, foi a primeira vez que eu e a minha equipe participamos, a gente nunca tinha participado de algo assim. A gente desenvolveu em coisas que a gente não sabia, aprendemos no momento, estudamos para fazer. Parecia que tudo estava contra a gente, quando as pessoas já estavam programando, a gente ainda estava sem ideia do que a gente ia fazer. Então ganhar foi realmente inacreditável, ainda não caiu a ficha. Eu sou nativo daqui, nasci, cresci em Campo Grande, mas não tive a chance que essa galera está tendo de criar tecnologia aqui na cidade. E eu acho que esse é um começo para um ecossistema muito mais maduro de startups e de negócios aqui na região. Foram dias intensos, foi muito legal ver isso acontecendo aqui em Campo Grande, uma galera motivada, todo mundo afim, trazer essa galera, juntar essa galera, para que a gente comece a pensar junto e fazer realmente esse mercado de Campo Grande mudar. Esses três dias, eles são um resumo de três meses de trabalho em conjunto com a Águas Guariroba. Muito bacana ver no final as apresentações, show de bola, soluções interessantes, soluções viáveis, isso tudo aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Foi uma experiência muito boa, excelente, superou amplamente nossas expectativas e certamente em Águas Guariroba seremos muito entusiastas defensores deste tipo de iniciativa. Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande.